Aqui ó, acabamos de flagrar um acidente aqui na Folha 33, aqui no semáforo, o que acontece? Mais uma vez o semáforo sem funcionar, olha lá ó, as pessoas lá foram fechadas por esse carro aqui ó, vou passar lá, o semáforo está sem funcionar mais uma vez, olha lá uma linha de sábado, aqui em Marabá, aí ó, ele vai sair ó, olha lá, a mulher já foi atropelada aqui ó. Calma, agora eu pedi ajuda pro pessoal aqui, deixa a... É né? Olha lá, o semáforo quebrado. Aí a mulher acabou de ser atropelada né senhora? A senhora parou porque tava fechada lá. Não começa a torre do sinal, não presta, a gente para na torre do sinal, aí vem um, não presta atenção, entra fechado e bate na gente desse jeito. Não tava fechado, tava aberto amigo. É amigo, eu te autorizei a me fumar? Eu te autorizei a me fumar? Não. Poxa aí, a gente vai respeitar, o rapaz tá nervoso, a mulher nervosa. Meu carro tava, o sinal tava aberto. O que que tá da minha perna? Amiga, isso é uma crise, isso é uma acidez. Ó o perigo, olha. Tá com o perigo. É isso aí? Boa mão. E aí? É, é, é. Eu e, eu e. E aí?